Aos três aninhos, o Oliver mostra que se adaptou bem ao uso da máscara. Está sempre com uma quando sai de casa. A mãe conta que não abre mão dessa proteção quando o filho vai para a creche. A gente fica com aquela dúvida, aquele medo, né? Será que está sendo bem cuidado? Será que está sendo bem tratado? Será que estão cumprindo as normas de segurança? E como a unidade onde o Oliver está é total transparente com os pais, né? Esse medo, ele cai, ele diminui um pouco. Só não diminui mais porque, infelizmente, não tem ainda vacina para a idade dele, né? Ela adota ainda outras medidas para evitar que o menino pegue covid. Na hora de cortar os cabelos, ela agenda horário exclusivo. E tratou de vacinar todos da família que convivem com ele, uma outra forma de proteger a criança. Todos estão vacinados. Eu, o pai dele, está com a terceira dose em dias. Os avós também, já está indo para a quarta, né? Quarta dose. O uso da máscara, ele sempre usou, desde que ele se entende por gente, ele sempre usou máscara. A filha da Vanessa tem cinco anos. Ela também mantém o uso da máscara para a menina. Só sai de casa protegida. Aqui na nossa família, resolvemos permanecer com todos os protocolos que possamos. Vamos continuar usando máscaras. Temos uma filha de cinco anos que frequenta o ambiente escolar. Porém, ainda não nos sentimos seguros em mandá-la para a escola sem o uso da máscara. A Leonora também já está acostumada com a máscara e sabe da importância de continuar usando. Estou aqui. Eu vou ver meus olhinhos, se está tudo bem. Bom, sem piriri a gente vai se encontrar muitas vezes. Lorena é imunologista. A médica recomenda que crianças de dois a cinco anos de idade continuem a usar a máscara em lugares fechados e de aglomeração, como creches e escolas, por exemplo. Elas ainda não contam com vacina disponível para essa faixa etária. E por isso, uma outra forma de proteção é garantir a vacinação das pessoas que convivem com as crianças. Essas crianças, por ainda não estarem vacinadas, elas se tornam mais vulneráveis nesse momento de flexibilização. Então, é recomendado ainda manter o uso de máscaras nessa população, principalmente nos ambientes fechados e com aglomerações. Por exemplo, dentro de salas de aula, em ambientes como transporte público, é importante a continuação do uso de máscaras. Além disso, a máscara ajuda a proteger de outras doenças e viroses comuns entre as crianças. A maioria das viroses, elas são transmitidas através de gotículas, de aerosóis. Então, a utilização de máscara, distanciamento social, lavagem de mãos, uso de álcool gel, evitou bastante outras doenças aí da infância, principalmente quando o retorno das aulas. E aí E aí